Estamos começando mais um Café com Selinho e hoje estou recebendo um convidado que veio especialmente para o programa. Ele veio do Rio de Janeiro, pegou o carro dele, andou 400 quilômetros e nos deu a honra de estar hoje aqui, nosso querido professor Jorge Abreu. Obrigado, Marcelo. Obrigado pelo convite. Foi um prazer, viu? Foi uma viagem longa. Foi longa, né? Cheguei. Chegou. Chegou e aqui você já visitou o nosso espaço, a Casa Hebe, né, Jorge? Foi bem legal. Legal. E, bom, ele é professor de matemática, né? Acho que a matemática é o grande medo, né, dos alunos, né? Vai, matemática, não sei o quê. Eu, particularmente, sempre gostei de matemática. Tanto que, quando eu fiz administração, a especialização foi na área financeira e eu gostava de matemática financeira, aqueles desafios, aquelas coisas. Mas você, além de matemática, vive postando aí charadas. A gente fica louco com as charadas, fica querendo descobrir, tem sequência de letras e não sei o quê. Quanto é 200% de dois? É um. Meu avô tem três filhos e cada filho tem três filhos. Quantos primos eu tenho? Três filhos e cada um tem três. Três, três. Acho que são nove. Me conta, Jorge, como surgiu esse negócio das charadas, de montar essas... Não são pegadinhas, né? São charadas, realmente, pro público aí. Bom, como você falou, a matemática é o medo de muitas pessoas que levam essa cultura pra vida, né? Que matemática é difícil, que não gosta. Tem muita gente que fala que odeia matemática. E eu costumo falar, na verdade, você odeia matemática, você não gosta ou você não sabe? Não é? E a maioria das pessoas dizem que não sabem matemática. E aí eu procuro, nas redes sociais, e dentro da minha sala de aula também, até onde eu posso ir, trazer de uma forma mais leve, mais tranquila, mais divertida a matemática. Assim como você vê lá as minhas charadas, as minhas pegadinhas de matemática, eu consigo conquistar outras pessoas e mostrar que a matemática, ela não é esse bicho de sete cabeças que as pessoas acham. Eu levo com mais leveza, com mais informalidade, e as pessoas acabam gostando. E aí, pessoal, chegamos na nossa aula sobre regra de três. E eu vou te falar uma coisa. Essa daqui é uma das aulas mais importantes do seu curso. Ô, Jair, mas me conta um pouquinho de você. Você é carioca, né? Sim. Do sotaque, aí não tem como negar. Você nasceu no Rio mesmo ou no interior? Não, eu sou carioca da Gema. Da Gema. Puxa, eu xixi. Xixi, é. A minha vida, assim, no caso, começou na capital. É. Fiz a minha faculdade na capital. Construí a minha vida ali na capital. Vivi a vida com a minha mãe, com a minha avó. Até os meus 24, não, 26 anos, eu casei. Saí da casa de mãe. É. Finalizei a minha faculdade em 2018. De matemática? De matemática. De matemática. Mas interessante que antes de eu fazer matemática, eu fiz um período de direito. Eu acho uma profissão legal, bonita. Só que eu percebi que eu não era da área das humanas. Da humanas, né? Você era das exatas. E aí eu descobri que eu era das exatas. E entrei na faculdade de exatas e estou aí. Bacana. Você sabe quando eu fiz colegial? Dividia entre... Quando você tinha que escolher entre humanas, exatas e biológicas, né? E eu gostava muito de números, né? Então eu escolhi exatas. Só que depois eu acabei mudando para humanas, porque exatas tinha aula de sábado e tinha laboratório à noite. Falei, não, não quero. Aí eu fui para humanas, quero mais assim, facinho, quero mais light. Mas eu nunca me identifiquei muito na área de humanas. História, essas coisas não é a minha forte. Eu gosto de geografia, adoro geografia. E gosto de matemática e gosto de línguas. Português, inglês, né? Então a humana tinha um pouquinho de cada, assim. Mas a exatas realmente é o foco na matemática, né? Física, essas coisas. E olhando os seus posts, assim, suas postagens, eu começo a relembrar muita coisa, né? Da época de escola, né? Máximo divisor comum, mínimo comum, números primos, né? E é legal, você começa a remeter àquilo, né? É que a gente acaba esquecendo com o tempo, né? Por exemplo, números primos. O que são números primos mesmo? É aquele que é irmão da irmã do seu pai dessa manhã. Brincadeira. É que quando a gente fala de números primos, tem essa piada aí entre os alunos mesmo. Só que o número primo ali nada mais é do que um número que tem apenas dois divisores. divisores, que no caso é o número um e o próprio número. Sim. Dois divisores e só. Só divide por dois. Por exemplo, o 17. O 17. Só tem dois divisores. O um e o 17. Dois divisores naturais. É. Porque também existem os números negativos. É. Então a gente tem números primos com dois divisores naturais. E é isso. É isso. Você pôs um lá e eu não consegui... Não sei se você vai lembrar. Qual era o... Vamos ver se você me ajuda aqui. O número da sequência. Qual que vinha... Mas ele tinha uns negativos. Então, por exemplo, menos três, menos dois. Qual que era a sequência? Você lembra dessa charada ou não? Eu não lembro da sequência. Mas eu acredito que você esteja falando qual é o sucessor do antecessor. Isso, isso, isso. É. No caso, é. Qual é o sucessor do antecessor de menos três? Sucessor. Vamos lá, Matheus. Sucessor do antecessor de menos três. O antecessor de menos três seria menos dois? Não. Menos quatro? Menos quatro. Menos quatro. E o sucessor de menos quatro? É... Menos três. O próprio menos três. O próprio menos três. Na mesma pergunta, eu já dava a resposta. É. Só que as pessoas, elas acham que sucessor é sempre quem está vindo... É... Quem é o maior valor absoluto. É. O um é maior que zero. Então, o um, ele é maior. Ele é o sucessor. É. O dois é o sucessor. E assim por diante. Nos números negativos, já funciona o contrário. É, então. Quanto menor o valor absoluto... Ele é o sucessor. É. Quanto mais próximo do zero... É o sucessor. Ele é maior e, claro, ele é o sucessor. Então, o sucessor de menos três é menos dois. Menos dois. Aê! Só pensar de forma inversa. É, é. E muita gente caiu nessa, não? Cai. Cai, né? Cai, cai. Cai, cai. 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 E o legal é que muita gente entra em contato comigo e fala, eu era muito ruim na matemática, eu não entendia matemática. E aí eu conheci o seu perfil do Instagram. É. E eu passei a gostar da matemática, comecei a entender a matemática e eu não paro de assistir os seus vídeos. É. Eu posto vídeo todos os dias, charadas todos os dias, posto aulas também de matemática, não só os vídeos de charada, mas é todo dia e já tem isso dentro de mim. Todo dia tem um conteúdo novo. E, assim, algumas primeiras postagens suas, eu ficava, assim, irritado porque a gente queria saber a resposta e não sabia onde, né? Aí você começou a pôr nos stories a resposta, né? Aí você vai lá, clica e já vê o verdinho se acertou ou não, né? E aí, meu, porque você fica encafifado, você quer saber na hora, mas por quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei. Então, esse negócio de pôr nos stories, você começou a pôr depois, né, Jorge? Não é desde o começo que tinha isso, é? Não, o que acontece, desde o início eu faço o seguinte, já que eu tô desafiando vocês, eu quero que vocês tentem fazer. Você tem que dar um tempo, né? Então, eu gravo ou eu posto uma publicação, um rios, no Instagram, no caso, e eu dou um tempo pra vocês tentarem, porque senão não tem graça, eu já dar o desafio e a resposta. Então, vocês não vão colocar a cabeça pra funcionar, pra trabalhar. Então, é interessante deixar. Aí, o que eu faço? Eu gravo a pergunta, o desafio, deixo vocês pensarem um pouco, depois eu venho com o mesmo vídeo, só que resolvendo, explicando, e vocês veem se vocês acertam. E aí, há pouco tempo, eu comecei a colocar nos stories, pra aqueles que são ansiosos e querem descobrir o mais rápido possível, mas tem que esperar a explicação, porque senão às vezes nem entende o porquê que a resposta é aquela. É verdade. Por exemplo, você postou um há alguns dias, que a classe tinha 22 alunos que gostavam de história, né? Português. A pergunta eu lembro mais ou menos assim. Uma sala de aula tem 30 alunos que gostam de matemática, 22 gostam de língua portuguesa, e 6 gostam de matemática e de português. Quantos alunos tem nessa sala de aula? É. Na primeira instância, a gente iria direto no 58, né? Que só 30 mais 22, mas eu sabia que não era. Falei, eu sei que não é. Aí, pela lógica, pelo raciocínio, eu fui no 46. E acertei. E acertou. E acertei. Mas assim, eu não... Me explica, tem como explicar sem usar os números? É, porque a matemática é muito escrita. Sim, sim. Então, muita coisa a gente entende visualizando. Visualizando. Mas eu vou explicar aqui. É uma questão de conjuntos. É. Assunto básico, que a gente aprende bem lá no início, né? É. Sexto ano, a gente já começa a ver isso. E muita gente não dá valor para o básico da matemática. E eu coloco uma questão dessa, muita gente acaba errando. É... Quando eu falo de conjuntos, eu tenho... Não sei se eu vou conseguir colocar na tela para você depois, mas tem um conjunto e o conjunto de matemática e o conjunto de português. Certo. Eles fazem, eles formam uma interseção. Certo. Ou seja, uma questão de conjunto, existe um truque, um macete. É. Que é você começar sempre resolvendo de dentro para fora, da interseção para fora. Quem é a interseção? O seis. É o seis, que são aqueles alunos que gostam de matemática e português ao mesmo tempo. Os dois círculos com a interseção. É. O número seis, que são os que gostam dos dois. E na parte de matemática, que são 30 alunos, a gente já tem seis ali. É. Coloca 24. Ah, 24. Porque já tem o seis ali. Isso, porque aqueles seis gostam de matemática. Não importa que eles gostem também de português. Exatamente. Tem 24 que gostam só de matemática e seis que gostam de matemática e português. O mesmo a gente faz na língua portuguesa. Se eu já tenho seis ali, faltam 16. Fez. E aí é só eu somar. 24 mais seis, que é a interseção, vai dar 30. 30. 30 mais 16, que são os que gostam só de português, 46. 46. Eu fui meio assim, eu não fiz esse raciocínio, mas fui meio pela intuição, assim, que seria 46. Agora, você trouxe umas charadas aí, que também nós vamos mostrar, mas eu vi uma coisa muito curiosa. Primeiro que ele tem 36 anos, parece que tem 25, né? É um menino, né? Já é casado há vários anos, né? Quantos anos? Desde 2016. Desde 2016. São oito anos de casado. Vai fazer oito anos, na verdade. Mas já convivem há muito tempo juntos. Como chama a sua esposa? Tainara Silva. Tainara. Beijo você, Tainara. Estamos aqui com seu marido. Agora, você vai contar um segredo. Ela é boa de matemática, Tainara? Ela é razoa. Pede ajuda. Pede ajuda. Pede ajuda. Pede ajuda. Pede ajuda. Pede ajuda. Mas é legal. Ela é pedagoga. O que ela leciona? Ela é pedagogia. Ah, pedagogia. Legal. Ela se formou. Atualmente, ela está trabalhando em uma creche como professora. Mas ela é pedagoga. Se formou agora. É. Tem. Legal, legal. A gente ainda está pensando aí o que vai ser na vida dela aí. Na pedagogia. Ah, legal. Esperando concursos. Filhos, vocês não têm ainda? Não. Só o Ted Abreu, que é o meu cachorrinho. Cachorrinho. Picha. E só. Por enquanto, só. Legal. Mas você, então, falando uma coisa interessante a seu respeito, você gosta de teatro, né? Você pensou em fazer teatro? Não, eu fiz teatro. Você fez teatro? Cinco anos. É mesmo? Cinco anos fiz teatro. Já tive no palco do teatro com algumas pessoas que hoje estão na televisão. É. Alguns não são tão conhecidos, mas já apareceram na televisão. Outros já são conhecidos. E fiz cinco anos. São duas paixões que eu tenho. Matemática e teatro. E teatro. Descobri a minha paixão primeiro pelo teatro, depois pela matemática. E teatro você faz alguma coisa? Hoje não. Hoje não. Pretendo voltar a fazer teatro. Tenho muita vontade. O meu teatro hoje em dia é na internet. É. Inclusive, eu fazia vídeos engraçados. Não tinha graça nenhuma. Era sem graça. Na internet, minha esposa começou a não gostar dos vídeos. É. Achava que estava defamando. Ela não tinha nem seguidor na época. É. Então, eu acho que hoje, de repente, ela ia mudar a ideia dela. É. E aí, ela me chamou a atenção, que eu não queria mais que eu fizesse aqui. Eu falei, pô, mas é uma coisa que eu gosto e tal. Então, o que eu fiz? Estrategicamente. Hoje eu não faço mais. Usei um óculos sem fundo, né? Tipo do Harry Potter. É. Fui para o YouTube e comecei a gravar aulas de matemática em 2018. Fazendo graças. E eu fazendo graça, eu juntei as minhas duas paixões. Maravilha. O teatro e a matemática. E a matemática. Fala, pessoal. Seja muito bem-vindo aqui a mais uma videoaula do Errei na Matemática. Sou o professor Jorge. Sou professor de matemática. E estou aqui para te ensinar matemática. Você sabe que você falou. Em teatro, nós estamos com a peça, o Hebe, uma revista musical, no Teatro Moc. Então, quero convidá-lo, quando voltar a São Paulo, ir assistir. Ou nós temos a intenção de, se Deus quiser, ir para o Rio. Porque o outro musical, apesar de lindo, maravilhoso, ele ficou restrito a São Paulo. E o pessoal queria muito ter acesso ao musical. Sim. Então, a ideia desse é percorrer as capitais, as cidades. Então, se você não tiver a oportunidade de voltar a São Paulo nesse espaço de tempo, a nossa intenção é chegar ao Rio. Sabe que a minha mãe era apaixonada pelo Rio? Minha mãe, ela nasceu em Taubaté. Taubaté. E... Cidade boa. É. Ela no Vale. E aí morou em São Paulo. Ela veio para São Paulo com seis anos de idade. Mas era uma época que se encantou com o Rio de Janeiro, vivia no Rio. O pessoal falava que ela ia mudar para o Rio. Mas, no fim, ela não foi. Ela frequentou bastante, mas São Paulo era a paixão dela. Então, realmente, o Rio tem muita importância na vida dela. E o nosso programa passa também na TV Max, para o Rio de Janeiro. Então, temos um público lá, assíduo do Rio, que está sempre. Inclusive, mandar um abraço para o Jorge, da TV Max. Em breve, queremos voltar ao Rio. Gravaram, tinha uma época lá. O Rafa, na época, não estava ainda na direção do programa. Mas, então, mais um motivo para a gente ir ao Rio, né, Rafa? Fazer umas matérias lá no Rio de Janeiro. Nós gravamos lá na Barra, no campo de golfe da Barra, que foi usado para as Olimpíadas. Conheço. Conhece lá? Lindo, né? Conheço. Lindo, maravilhoso lá. Não é tão perto da minha casa, mas bota aí uns 40 quilômetros. 40 quilômetros. Quase de uma cidade para a outra. Você mora no Rio, na cidade do Rio mesmo? Hoje, eu moro em Taguaí, que é um município colado com a capital do Rio. Sim, sim, sim. Entendeu? Da minha casa até entrar no município do Rio é 15 minutos. Ah, tá. Bem próximo. É próximo de onde a sua cidade? Do Rio, sim, mas assim, para que lado ali? Pegando a Rio Santos. Pegando a Rio Santos. Direção quem está vindo do Rio para Santos. Entendi, entendi. Logo no início. Primeira cidade na Rio Santos. Ah, então é para o lado que você passa pela Barra, recanto e vai embora, né? Barra da Tijuca do Rio? Não, Barra está distante. Ah, para o outro lado da Rio Santos. É. Para o outro lado, então. É. Isso. Em sentido, quem vai para... Não, a Barra, a Barra, ela não fica na Rio Santos. A Barra, ela fica na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Mas pela Rio Santos, quando você vem de São Paulo, você vai... Você desce em Santa Cruz. Santa Cruz, é. É o primeiro município. Sim. Não é nem município, é o município do Rio. É. Tem o acadêmico de Santa Cruz, a escola de Zona. Exatamente. Não é? É. Aí você desce ali, aí pronto, você vai para a Barra. É. É um caminho lá que... Mas a sua cidade é para o lado de Santa Cruz? Não. Não. Você vindo daqui de São Paulo para lá, de Santos para o Rio, é antes. É. Antes de Santa Cruz. Ah, tá. Inclusive, eu sou de Campo Grande, que é o maior bairro do Brasil. É o maior bairro do Brasil? É o maior bairro do Brasil. É o maior bairro do Brasil. É do lado de Santa Cruz. É. Eu já fui em Campo Grande. Então. Fui com a minha mãe. Tinha lá uma... É. Com a minha mãe há um tempo, há muitos anos. Ela... Existia uma revista que chamava Hermes, que vendia produtos. É isso aí. Conhece? Eu passo todo dia. É mesmo? O dia era Hermes. Olha, era um galvão imenso, né? Avenida do Brasil. É. Nós fomos lá. Ficou a minha mãe lá. Todo dia eu passo lá para a minha mãe. Eu moro em Itaguaí, mas eu dou aula em Bangu. Bangu. É, Juncó. O bairro mais quente do Brasil. Bangu é mais... É. O pessoal fala. Moça bonita. O campo do Bangu, né? Sim, sim, sim. Legal. Eu dou aula lá. Sobre o teatro aqui, você me fez o convite. Com certeza, se eu voltar e eu tiver a oportunidade, com certeza eu vou. Se for para o Rio, sem dúvida, eu vou estar lá. Tenho certeza. Maravilha. Você vai gostar. Você gosta de teatro, né? E é um elenco jovem, uma juventude. Eles têm 16, 17, a maioria. Bem legal. Bem legal. Eu gosto muito. Maravilha. Vamos a alguma charada. Traz alguma charada para nós aí. Então, a primeira eu vou fazer é conta de soma. Soma todo mundo sabe, né? Uhum. E, inclusive, para quem está em casa também e quiser participar, é bem fácil. Só não vale usar a calculadora. É. Tá? Então, vamos lá. Vamos lá. Matheus, Rafa, vale participar. Tudo bom. Vocês podem começar com mil. Na cabeça, vocês estão com mil. Mil. Agora, vocês adicionam mais 40. Foi? Foi. Adiciona mais mil. Tá. Ok. Adiciona mais 30. Tá. Agora, adiciona mais mil. Tá. Mais 20. Tá. Mais mil. Tá. E agora, mais 10. Uhum. E aí? Quanto vocês acharam? Eu já... 4.600. 5.000. Olha lá! 5.000? Todo mundo vai no 5.000. E vocês de cada? Acharam 5.000? Então, vocês acabaram errando, né? 4.600, né? 4.600. Aê! Tem uma explicação para isso. Como a gente vai somando de mil em mil, a nossa cabeça já está programada a aumentar mil. É. E eu vou diminuindo. 40 mais 30, mais 20, mais 10, vai dar 100. É. Quando a gente chega no 90, automaticamente, a gente sem perceber, a gente pula para mil. E aí, fala 5.000. 5.000. Olha aí. Só que é 4.000. Vocês caíram, né? Eu, na hora, falei, veio 5.000, mas foi, não. É a pegadinha aí, 4.600. Então, no meu perfil, aqui eu ainda falei com vocês. No meu perfil, o que eu faço? Eu pego um papel e vou perguntar, você é bom de matemática? E vou passando. Eu não falo uma palavra. As pessoas vão vendo e vão tentando resolver. E no final tem algumas alternativas. Mas, com certeza, a maioria vai no 5.000. E eu já boto uns 5.000 como primeira opção. Como primeira opção. Já para induzir o erro. Olha só. Mas é bem legal. Bem legal. Mas, parabéns. Tem mais agora? Tenho. Vamos lá. Deixa eu colocar aí na tela. Boa, é só aí. Olha. Maria, Rodrigo, Dilma, Lúcia. O nome que mantém a mesma lógica e pode ser o último da sequência é Batman, Coringa, Sininho ou Bulma? Putz, essa aí eu vou precisar. Um papel, pensar. Então, vocês de casa, conseguiram aí pensar numa lógica? O nome que vem em seguida, ele sempre começa com a terceira letra do nome anterior. Então, essa é a lógica. Sendo assim, o último aí é o quê? É a Lúcia, né? A terceira letra do nome Lúcia é C. Então, a resposta, no caso, é o Coringa. 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 Então, bem legal, né? É um raciocínio lógico. Sim. Não tem muito matemática tradicional. O nome já diz raciocínio lógico pra gente usar a cabeça pra trabalhar nossa mente. O outro que eu trouxe é bem tranquilo, mas muita gente acaba errando. Você está em uma corrida e ultrapassa o segundo colocado. Em que posição você fica? Primeiro, segundo ou terceiro lugar? Você está em uma corrida, ultrapassa o segundo colocado. Que posição você fica? Primeiro, segundo ou terceiro? Eu caí nessa. Você caiu nessa? Cai, cai. Você falou o quê? Primeiro. Primeiro. Eu acredito que a maioria fala primeiro. Só que se você está em terceiro, você ultrapassou o segundo, você tomou o lugar dele. Você caiu em segundo. Você ainda tem que ultrapassar o primeiro pra ficar em primeiro lugar. Essa é boa também. Você ia falar primeiro. Você falou, né? Ele falou, ele falou, ele falou. Tem mais alguma aí? Deixa eu ver aqui. Tem sim, tem sim. Seis alunos estavam brincando com quatro brinquedos. Que horas são? 5h56 da manhã? 4h06 da manhã? 15h56, ou seja, 3h56 da tarde? Ou 18h04? Eu iria no 6h04, mas não deve ser. É, 18h04 não. No caso, é a letra A. Porque a letra A são 5h56 da manhã e 56h. Ou seja, 4 minutos para as 6h. Ou seja, 4 para as 6h. Ou seja, 4 brinquedos para as 6h. Foi a primeira que se descartou. Não, essa não. O pessoal que está em casa que está vendo na tela, fica mais fácil deles identificar. Sim, sim, sim. Aí fica um pouquinho mais difícil. Eu pensei nessa, mas eu falei, o Márcio é 18h04, mas não vai ser. Porque nunca é o Márcio. Enquanto vocês pensam mais um pouquinho, deixa eu falar aqui dos nossos parceiros. Nós estamos aqui nos estúdios na Casa Leão, no complexo da Lídia Sayeg, que sempre parceríssima a nós. Quero falar também da Luxcolor, Luxcolor Tintas, que é a tinta da pintura inteligente, pintando o Brasil, pintando o Rio de Janeiro, e trazendo sempre muita qualidade aqui. E é sempre um orgulho falar da Luxcolor. E falar do nosso querido Fard da Moncoque, que lançou a linha de panelas e de facas Hebe, que está encantando todo mundo. Está dando briga. Um quer, não quer. Eu ganhei, não ganhei. Eu comprei. Gente, para comprar, vocês têm que acessar o site da Moncoque, e ali tem o cupom de desconto. Vocês põem selinho 40, vocês vão adquirir com 40% de desconto. Olha que maravilha. Chega aí na sua casa. E hoje o Jorge vai fazer inveja para os cariocas aí, que ele vai ganhar o kit de facas aí, vai levar para o Rio de Janeiro, vai fazer um churrasco lá, vai preparar uma carne, uma fraldinha, eu adoro fraldinha, viu? E ele vai fazer o churrasco das charadas. Para ganhar um pedaço de carne, tem que matar a charada, né, Jorge? Show. E estão lascados, porque eu não sei fazer churrasco. Não! Mas será bem usado lá em casa, né, será bem usado. Convida nós que a gente vai lá e faz, né, Rafa? Por quê? Churrasca com nós mesmo. Beleza, está convidado. Poxa, eu não sei nem para onde começar aqui. Olha, tem garra. Isso daqui é para pegar os petísticos, certo? É. Tem as partes aqui para segurar a carne no corte, né? Gostei dessa daqui também, ó. Com a dada aí, essa daqui, para cortar. Corta a carne, eu consigo. Eu não sei fazer o churrasco. O churrasco. Mas aí eu chamo o meu sogro lá, meu sogro churrasqueiro lá na vez. Eu estou por fora. É maravilhoso. Poxa. Leve com muito carinho para o Rio de Janeiro. E Jorge, então, eu sei que você já está quase batendo aí 200 mil seguidores no Instagram. Deixa o seu Instagram aqui de novo para o público. Sei que você já tem um monte de gente aí conhecida, te seguindo, tentando matar charadas. Então, deixa para nós de novo aí o Instagram. Tudo bem. Vocês que assistiram, que se interessaram, é o arroba prof.jorgeabreu. Qualquer rede social, não só o Instagram. Qualquer rede social que existe, você pode me encontrar através do arroba, que é arroba prof.jorgeabreu. ou escrever prof.jorgeabreu em qualquer rede social que eu vou aparecer lá para vocês. Maravilha. Maravilha. Eu já sigo ele. Siga você também. O que você ia falar, Matheus? Sensacional. Maravilha. Agora você vai ganhar o selinho da Hebe aqui. Obrigado. Você vai ganhar o selinho do nosso programa. Café com o selinho. Café com o selinho. Muito bom. Gostei. Gostei. Gostou? Gostei. Obrigado. E leve muitos selinhos para o Rio de Janeiro. Se Deus quiser, em breve, o Café com o Selinho vai até o Rio. Temos grande parceiro da TV Max aí. E fazemos as entrevistas bem bacanas aí no Rio. Jorge, muito prazer em te receber. Muito obrigado pela visita. Prazer, meu. Espero em breve estarmos juntos novamente. Hoje ficamos por aqui. Semana que vem estaremos juntinhos com mais um Café com o Selinho.